Olá, meu nome é Carlinhos Brown, eu sou cantor, compositor, multi-instrumentista e professor. Compus centenas de sucessos conhecido em todo o mundo. Criei a T-Balada, ajudei a criar o Axé Music e faço parte dos tribalistas. Além de ser técnico do programa The Voice Brasil e The Voice Kids. Tive a honra de receber diversos Grimm's e um prêmio Goya, além de ser indicado ao Oscar. Minha palavra é a percussão. São sons metálicos, agudos, suaves, melódicos, sempre seguindo o ritmo do corpo humano e da natureza. O diálogo dos instrumentos gera um ritmo que transmite alegria, vibra o coração e sacode a alma. Todo mundo tem a capacidade para percutir, criar melodias e novos ritmos. Basta explorar o mundo ao seu redor. Neste curso da Domestika, você vai conhecer a magia dos ritmos. E aprender as técnicas para criá-los de forma simples e prática. A ideia é você se apropriar da música como algo seu, respeitando e fortalecendo o conhecimento ancestral. Como projeto final, você vai criar uma célula rítmica, ou seja, o menor elemento de uma ideia musical. Para ver que você também é um compositor e um percussionista. Para começar a entrar no vasto mundo da percussão, faremos uma viagem histórica pelos ritmos ancestrais. Entender um pouco melhor a sua origem. Vou lhe apresentar vários tipos de instrumentos de percussão e como eles ajudaram a moldar o mundo até hoje. Vamos falar de improvisação para que você entenda a importância de aguçar o seu ouvido. E escute a musicalidade das coisas que já fazem parte da sua vida. Partiremos para a percussão na prática. Logo veremos como usar a criatividade para criar, adaptar ou modificar os instrumentos para produzir os mais variados sonhos. Por fim, falaremos de edição e como unir elementos para construir o seu próprio ritmo. Ao terminar esse curso, você estará preparado para abrir os ouvidos e viajar entre os sonhos. Dando vinda a sua própria música por meio da percussão. Este curso é dirigido para todos aqueles que querem se conectar com seu percussonista interior. Abra os ouvidos para criar novos ritmos e encontre o percussonista que está dentro de você. E aí 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 E aí